Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Estupraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Impressionante e infinito Teu ousado amor de Deus O que deixas Noventa e nove Só pra me encontrar Não posso Noventa e nove O que deixas Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh Oh Inimigo Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh 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 O que deixas Noventa e nove O que deixas Noventa e nove O que deixas O que deixas Noventa e nove O que deixas O que deixas Noventa e nove O que deixas Pra me encontrar Noventa e nove Antes de você Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove O que deixas Noventa e nove O que deixas Na minha vida Derruba as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar o impresionante E teusado amor de Deus Só pra me encontrar, não posso comprá-lo Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou O impresionante infinito E teusado amor E teusado amor de Deus Infinito, calculado E teusado, e teusado Aleluia Jesus Nós te damos graça Nós te damos graça Jesus Nós te damos graça Jesus pela vida que há em ti Antes Deus que nós nos formássemos do ventre da nossa mãe O Senhor já sonhou conosco O teu amor não existe dimensão, Pai Não tem como mensurar isso A única coisa que pedimos, Pai É o Senhor nessa noite É que sejamos sensíveis a esse amor Ao teu amor de pai Ao teu amor de irmão Nós te amamos, Jesus Sim O teu amor de Deus Ai, o teu amor é meu Amém.